E a DJ Cabelinho de Caxias Agora o bagulho vai ficar doido O bagulho vai ficar de verdade DJ Cabelinho de Caxias, tá ligado? Greta o nome do brabo Mas Greta alto Que é pro recalcado escutar É o 10 mais 5 Do Pique 130 Muita putaria envolvida, se ligou? É você que ela tanto procura, né seu puto? Chuta a foda Sarra xereca na vassoura Daquele jeito gostosinho Todo dia arruma a casa Ao som do cabelinho Sarra xereca na vassoura Daquele jeito gostosinho Todo dia arruma a casa Ao som do cabelinho Todo dia arruma a casa Ao som do cabelinho Pega a visão Pega a visão Vamos de marcação Pega a visão Pega a visão, vamos de mão de marcação Pega a visão no trenzinho, vai passando no trenzinho Pega a visão no trenzinho, desfila com a tropa Pega a visão, de cabelinho, com medo de machoca JFC, com medo de xoxota E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa É a tropa de Caxias, com medo de xoxota Caxias Cash, pega a visão, Caxias Cash Vambora, vamos de marcação, Caxias Cash É o Caxias Cash Cabelinho, é o DJ Cabelinho O beatzinho de Caxias, que faz as puta dançar Beatzinho de Caxias, que faz as puta dançar O churinho nunca para, não para, não para Acionei o mototaxi, que hoje é dia de baile Brota na loja dos cria, e traz o melhor traje Camisa do Barcelona, com o meu vulgo nas costas Joguei o dois pra confirmar que a tropa do mano incomoda Cabelinho, 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 cabelinho que tá pás foda DJ Costa tá pás foda Na pista eles trocam, atira Na treta machuca, chota O K5 tá pás foda O Costa que tá pás foda Na pista eles trocam, atira Na treta machuca, chota Até só machuca, chota Vai malvadão Cabelinho malvadão Temo teu vulgo malvadão Cabelinho malvadão Em cima de tua neguindade Cabelinho malvadão Temo teu vulgo Temo teu vulgo malvadão Em cima de tua neguindade Nós fodendo na base Soca tudo com pressão Te amo teu vulgo malvadão Vai cabelinho Médico fosse aqui na treta Até o moleque faixa preta Vai socando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Até o moleque faixa preta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Até o moleque faixa preta Pai malvadão Pai Malvadão Em cima de tua neguindade Pai Malvadão Pai Malvadão Pai Malvadão Cabelinho malvadão Quero dar a buceta, quero dar a buceta Se você vim cá pra base, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou lavar sua xerequinha com sabonetinho dove Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá Então grava lá Então grava lá Me mamando 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 Pai João Tá belinho, seu gostoso A diversão da noite Pai João Tá belinho, seu gostoso É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só metade a cara com as que não tem coração Tá belinho, seu gostoso Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei Nem acreditar nesse maldito falso Se não ninguém Tchau, tchau Me te dar as palavras Tá belinho, seu gostoso Mas euفي Se nãobrar Você não tem certeza Tem nada Tabelinho sujo gostoso Ô moça, coloca bem devagar Garota, João, tabelinho sujo Ô moça, ô moça, ô moça Quando eu tive da última vez Sei que algo estranho eu notei Reparei que na hora da ação Tinha alguma coisa amada De repente me divirtuei Daquilo que eu sempre gostei Foi aí que acabou o sofrimento E começou minha paz E vem menina Vou te ligar Que eu tô louco Pra fazer Você quer Eu também quero Então deixa acontecer Vem menina Vou te ligar Que eu tô louco Pra fazer Você quer Eu também quero Então deixa Já fui de todas Mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão Que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena Nessa cabela Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a poada Vai, 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 cabelo Abre bem as pernas Ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela Me deixa maluquinho Ebola lentinho Ebola lentinho Ebola lentinho Passa como da primeira vez Vai, vai, cabelo Taca a raba em mim Taca a tabaca em mim Ebola lentinho Ebola lentinho Ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca a raba em mim Taca a tabaca em mim Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloco Balança, balança, bloco Bota pra cantar pra cima Balança, balança, bloco Balança, balança, bloco Balança, balança, balança Balança, balança, bloco Balança, balança, balança Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um gol Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock Bota pra cantar pra tu Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock O Boquinhaque, o Escalpica O Boquinhaque, o Escalpica Produções e mixagens Tênia e Reginho Tem, tem que foder O Boquinha que é você Tem, tem que foder O Scalpica é você Prédio com força e com talentos Prédio com força e com talentos O Boquinha que é com fai O Boquinha que é com fai O Scalpica é com fai O Scalpica é com fai Soca firme e mate o tudo Bota, bota sem parar Soca firme e mate o tudo Bota, bota sem parar Soca nela, bate nela Dá a tapa na cara dela A Reginho Com a escuta da favela Escolhe quem tu quer foder Com o GB, com o ESO, com o LC Escolhe quem tu quer foder De quanto, bebê? Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha No pique do 130 De quatro, vai Só essa vez que eu vou gravar Porque eu não sou MC não, hein Ah, ah, ah Vai Senta com a bucetinha No pique do 130, bebê Vai Cabucetinha No pique do 130 Ah, ah Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha Sem vergonha Pro beat Baque da Albânia Novinha desce de quatro De quatro Desce de quatro De quatro Desce 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 de quatro Caralho, velho Tava de rolar com meus cria, tá ligado? Mano, balão de cantinho Do nada a novinha brotou, pá Eu vim passando a mão no bagulho Aí não teve jeito, né? Tive que lançar assim pra elas Pra essa novinha atrevida Ó Pra essa novinha atrevida A novinha atrevida Já veio passando a mão Botou a mão na minha piroca Deu vontade de empurrar Nessa novinha safada Que tentou me conquistar Vem filha da puta Sei que tu tá me querendo Vem filha da puta Sei que tu tá me querendo Vem filha da puta Sei que tu tá me querendo Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí Bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui É vapa zapa do bichista É vapa zapa do bichista A tropa zapa do bichista Tá te esperando no barraco O papo foi dado Tu abraçou o papo A tropa do bichista Tá te esperando no barraco É vapa zapa do bichista É vapa zapa do bichista É vapa zapa do bichista Tá te esperando no barraco É vapa zapa do bichista É vapa zapa do bichista É vapa zapa do bichista Tá te esperando no barraco É vapa zapa do bichista É vapa zapa do bichista Hoje tu sai do oito Mancando das pernas É vapa zapa É vapa zapa É vapa zapa Hoje tu sai do oito Mancando das pernas Eu vou passando a você Eu vou passando a você É fracansar pra do bicho É fracansar pra do bicho Ela jogou o cabelo Botou a mini saia Pra instigar o Selmin Ela foi pra praia Ela pegou sol Ela fez marquinha Depois foi pro baile Dá uma empinadinha Ela pegou sol Ela fez marquinha Depois foi pro baile Dá uma empinadinha Tô tomando Dá uma empinadinha Tô tomando Dá uma empinadinha Vai tomando, vai tomando Dá uma empinadinha Esse é o Lucas Palocelo, treino louco da internet Então toma Então